Olá, esse é o seu ex-tricô, quem é que vai ficar com o microfone? Você fica com o microfone. Estamos aqui com os familiares dos dois, eu ia falar emparedados, mas não é emparedado, né? Como é que chama? Enroçado? Tá, tá. Nem sei explicar como é que tá lá. Vocês estão na roça, estão na roça. Lá é o celeiro. No celeiro, então, encelerado. Esse é o seu Emil, Tom. Emil é meu sogro. Esse é o seu Hamilton, que é pai... Do Gustavo. Do Gus. E essa é a tia Lu, que é tia... Da Simone. Da Simone. Pra quem vocês estão torcendo? Entrevistadora loira. Pra quem vocês estão torcendo? Eu torço. Meu filho, o propósito dele. Eu deixo tudo dele lá nos Estados Unidos pra tentar. Uma chance que... Eu não quero ser pretencioso. Mas gostaria que ele tivesse mais uma chance pra mostrar, na realidade, quem ele é. Ele mostrou pouco, né? Ele falou pouco dele. Ele realmente usou pouco. Agora, você calcula se ele fala muito, o que eu não faria com ele? Tá aí, uma verdade. É uma coisa a se pensar. E ela? Eu, com certeza, tô torcendo pra Simone. Ser uma grande guerreira. Pensa o ataque de menina, Samir. É, só misturada. Baiana com primeira, né? Eu só tô torcendo pra Simone. Simone. Então, ela é uma grande mulher. Eu tenho um privilégio, assim, de falar de Simone de Sampaio. É uma mulher batalhadora, né? Uma mulher guerreira. Me fala uma coisa, ela é a mulher mais bonita da fazenda, né? Com certeza, com certeza. E o seu filho também não fica atrás, né? É linda, maravilhosa. O garoto, eu gosto mais da beleza interior dele. Eu gosto mais do exterior. Eu não vi muito em exterior ainda. A gente podia ver mais, né? Ele vai tomar banho nu. Fica aí a promessa do seu Hamilton que se o filho dele ficar, ele toma banho nu. Você quer ver o filho dele tomar banho nu, Zé? Diz que não. O Zé diz que não faz questão, não. Mas a Simone poderia também, né? Ah, mas eu acho que a Simone deu certeza. Vai ser mais difícil ela tomar banho nu. E ela enfrentou a Nicole, assim, olhando o olho dela. Ela é assim mesmo? A Simone é autêntica, é assim dessa maneira. Ela faz barraco no mercado? Não, ela não é barraqueira. Não. Toda é que você tá me encarando tanto. Meu Deus, não quero que ele sinta aí. É, tipo, cada um falando um monte de coisa, jogando em direto. Só você falar qual o seu problema comigo, ó, eu falo com você. Qual é o meu com você? Não, eu já conversei com você, pra mim tá resolvido. Não, tá tranquilo, pra mim também tá. Pelo amor de Deus. Simone, olha só, não leva em consideração nada. Não, eu não vou mesmo. Não, mas não vou mesmo. É, já resolvemos, não sentamos? Não, 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 não. Não, desculpa, eu não vou cair nessa. Eu também não. Seu filho também não. Não. Seu filho queria comer salada ali. O erro dele, eu eduquei meu filho de uma maneira assim, errar é um bom. Mas se redimir do erro, ir lá pedir desculpa e reconhecer que ele errou. É, como eu falo pra minha filha também. Entendeu? A educação dos meus filhos, sempre eu dou essa. Agora, em outra parte, tem razão, porque a Grécia não muda nada lá dentro dela. Não, desculpa, a Grécia, sério mesmo, eu se fosse Gustavo, já teria metido a mão na cara. Não, 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 longe de mim, sugeri isso, mas pelo amor de Deus, né? Ele não meteu a mão na cara, a gente está falando lá que ele bate em mulher. Como assim bate em mulher? Quem falou isso? A Grécia, o Silvio. Ele batia na mulher dele, por isso que ele não pode ver a filha dele. O Lui contou pra gente, o Lui sabe de toda a história. Não tem pena se os seus filhos estão vendo você, seu caráter, você é. O apoio é ter um pai assim. Ele está chorando. Pelo menos a gente tem pai. O meu namorado vai estar com saudade. Porque tu bate mulher. É, bate, bate, bate. Aqui bateu lá, né? O que eu estou guardado, né? Gente, a senhora casou 17 vezes, o que a senhora sabe de homem? Me conta, pelo amor de Deus. Fala sério. Lelê, o Silvinho quando tomou banho com o microfone, A equipe toda Foi Unida Unida O Gustavo, quando esqueceu de ligar Ele foi punido Mas a punição dele O Silvinho Parece que ele, com o meu pó royal, cresceu a cabeça dele Porque você quer conhecer a pessoa, você dá Dá poder Eu sempre falo isso pro meu zelador Eu falo isso pro meu zelador também Porque meu zelador, olha, ele acha que ele manda na minha vida Na vida do meu marido, na vida dos meus cachorros, né? Beijo, seu Elias Muito, gosto muito, senhor Nódeo Então A Gretchen disse que quem foi punida foi ela Porque é cozinheira Eu acho que cozinheira, se ela tivesse precisão na fazenda A regoa tinha colocado lá A não ser que ela queira ir pra lugar do Edu aí Não, pode ir fazer estrogonofe ali também, se for o caso Simone sabe A Vivi, a Vivi, a Vivi Tá bem? Deixou o microfone de ligado Porque ele virou um banho de piranha, né? Então Agora todo mundo quer Ninguém comentou nada Falou com a Vivi, que você fez isso É que a Vivi é a chave de cadeia, né? Desculpa a brincadeira, né? Belo Então Que me fala O que que A senhora acha que se a Simone ficar Ela parte pra cima da Nicole? Parte pra cima no sentido figurado da questão Que ela vai enfrentar mesmo? Ah, com certeza Porque já enfrentou uma vez Já enfrentou, vai enfrentar Tanto faz Tanto faz Gente, eu queria É super rápida essa conversa Era só esse bate-papo mesmo Queria agradecer muito Quero agradecer a você Vocês aqui Torcendo pra o melhor acontecer, né? E quero mais uma vez Para as pessoas que não conhecem o Gustavo O dia que conhecer Vai ter uma Uma surpresa muito agradável Se você conhecer ele É, eu vou conhecer amanhã Se ele sair Se ela sair, eu conheço amanhã Se você conhecer Você vai ver que ele É uma pessoa Diferente do que tá lá Porque lá ele tá Por enquanto A imagem que tá Ele tá de volta Mas é Eu acho que ele tinha que ter Se mostrado mais Falei isso ontem aqui Deixa Eu acho que a hora dele não chegou Ainda não chegou Pode ser também Entendeu? Amanhã já tá sendo massacrado E coitado ia morrer lá dentro Vamos esperar Vamos ver o que acontece Obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada a você Pela oportunidade Que aconteça melhor Vamos votar Vamos ver o que acontece 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 Tchau.